O Leprecão é um doendo e verde que em troca de droga Até a própria bunda vende Aquele que passa o dia inteiro vendo aquele canal do arco-íris Se duvidarem, esse reméu não tem bosta grudada até na íris Seu nome é Marcelo Devemos sequestrar desse duende verde ser bandija Que tem a pele coberta por fezes secas Aquele pote de ouro não pertence a ele Vamos invocar sua morte, rapaz Sabuleiro de origem, o duende verde falso Dono do pote de ouro no final do arco-íris Vamos pegar ele com a boca na botija Tomou no cu o leprosão, seu ser bandija Tomou no cu Lembre-se é um assalto que sodomizamos com a boca na botija Vamos sequestrar o leprecão, torturando o leprecão Mataram o leprecão Todos somos odiadores leprecãos Movimento anti-leprecão Esse bicho escorso sempre se ilude que rechaça Mas ele é só um zé buceta Vive na seca, fumando essa maconha sem cachaça Ele não tem nem graça Ele é um playboy forgado, vagabundo, gay que só se acha Noinha, quase 35 anos, ainda um vagabundo sustentado pelos pais Um violoncelo quebrado, seu nome é Marcelo Um derrotado, ex-rebrado Devemos quebrar a cabeça dele de tanto bater com o martelo Até restar só o marmelo E ô, esse verme rasteiro espera que você se rebaixa ao nível dele É o melhor pra isso, é o meu melhor conselho Pega logo o sal e taca um monte em cima dele Mas não tente convencê-lo de que você não apenas é povinho Porque você estará perdendo o seu tempo Lembre-se do meu conselho Taca sal nesse verme inferior, é um verme rasteiro Se não ele ainda sobra no fundo de uma garrafa de vinho inteiro De leprosão, cê vandija De leprosão, cê vandija De leprosão, cê vandija Foi assaltado quando estava com a boca na botija Sua pele coberta, fezes, seca, derreteu Quando levou o nosso choque Tu tremeu pesando o seu 120 quilos Ainda deu pra arrastar esse loque Cê gostar de tortura pra logo depois mutilar E colocar partes do seu corpo em um malote Pra desavar do leprosão Cê vandija de leprosão Foi e pegou com a boca na botija Ei, ô! Tinha uma bola, chatraquina, amassada no chão Igualzinha a cara do perdedor Marcelo Leprosão A única coisa que parece o tempo inteiro É que só tem gás metano na cachola Quando não fuma maconha e se roceiro Playboy que ofende a raça dos maconheiros Que se acha um porteiro Nem acredito no quanto esse lesado Se ilude e que rechaça Ele não tem nenhum ponto, nenhuma graça Os pontos de vista do leprosão Só podem ser provenientes de alguma lesão Cerebral causada por abusos de drogas Pior ainda do que quem se encaixaça Quando não tem fumaça Só tem gás metano na cabeça dele Que vem de graça Do leprosão Sempre humilhado por todos Sodomizado Quando estava com a boca na botija Agora é tarde pra se ligar O leprosão Cê vandija Agora é tarde O tinha até avisado, rapaz E agora aqui para sempre você Jaz As cobras todas dando bota naquele pote Ainda mais agora Com a sua morte Agora é tarde Pra se ligar O leprosão Só tem gás metano Cê vandija O tinha até avisado, rapaz E agora aqui para sempre você Jaz As cobras todas dando bota naquele pote Ainda mais agora Com a sua morte